Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje é mais um vídeo de Simscraft No vídeo de hoje vamos continuar aqui procurando orelhinha, ouro e linha Então vamos lá Vamos aqui, estou na camada que não sei quanto Vamos começar aqui a cavar para o lado A gente vai tentando procurar as coisas para a gente conseguir chegar em algum lugar Eu quero encontrar uma caverna, a gente precisa achar diamante Precisamos achar ouro Ouro é muito importante para a gente poder comprar os móveis E a gente precisa achar aranhas Aranhas também são importantes Então vamos lá, vamos começar a cavar aqui Eu acho que deve ter uma caverna por aqui porque a gente está ouvindo barulho e eu vou começar a fuxicar Orelhinha a gente precisa Você assistiu o último vídeo e vai entender porque eu estou falando orelhinha Precisamos de orelhinha, gente Cadê? Parou o barulho Mas eles estão mais ou menos aqui Ó Vamos lá Vamos procurar Não está fácil Mas a gente não vai desistir Eu trouxe madeira? Não trouxe madeira Inteligência é um problema Então não dá para fazer uma bancada de trabalho, né? Ó Vamos lá Ó Tem coisa aqui Tem zumbi aqui Tem água também Ó Vamos fuxicar para cá A gente meio que está fazendo um caminho só Então não dá muito para se perder O que é bom Ó Tem coisa aqui Opa Aqui Odeio encontrar caverna, né? Mas tudo bem Vamos aqui Temos que descer Opa Ah, é aquele Essence Dust Pensei que estava achando alguma coisa importante Gente, a gente sempre acha ouro E não precisa para nada, né? De ouro Dessa vez, porque tudo vale ouro Nessa série de SimCraft A gente não achou nada Nada, nada Ó Vamos colocar aqui Cadê os... Cadê os... Aqui, ó Aqui Assim vamos botar uma escadinha Ó Mais um Vamos botar a escadinha Bem bonitinha Ó Escadinha Mais uma E Pega a luzinha Ó Ferro Ferro Vamos fechar aquilo ali Fecha essa passagem E deixa aqui Ó Pra um lado só Eu sempre gosto de fazer isso Que aí, ó Aqui nossa subida Aqui a gente tem essa tocha Ó Ó Quanto ferro, gente Oro! Oro! Talvez a gente vai conseguir comprar uma cama Ouro, gente Oro, ouro, 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 ouro Finalmente Finalmente E muito ferro também Muito ferro e ouro Ó Vamos pegar o ferro Calma, mais Aqui, deixa eu pegar o ouro primeiro Deixa Porque vai que eu destruo minhas picaretas tudo Ó Quanto ferro e ouro? Ouro, tá Por enquanto só dois Mas tá bom Essa picareta não quebra ferro Precisamos subir Ai, que susto Puta que pariu Ó Ó, tem coisa aqui Tem coisa aqui, hein Não quero me atrever Então, ó Vamos subir ali Que susto Eu vou subir Eu vou subir E aí eu volto Tá? Eu vou subir Descer e já volto Calma aí Pronto, gente Voltei aqui Peguei Subi E peguei A picareta de ferro Fiz duas picaretas de ferro E vamos lá Vamos pegar aqui esse ouro, gente Vamos lá Finalmente Estamos pegando ouro Finalmente Será que tem mais? Opa, tem mais Quanto ouro? Quanto será que a gente pegou? Eu não sei quanto é uma cama Mas eu acho que não é barato E ó Vamos pegar também o ferro aqui Porque a gente precisou usar, né E ferro é importante Então Vamos pegar Não sei que tá bugado, gente Eu tive que reiniciar o jogo E mesmo assim ainda tá bugado Ó Vamos lá Vamos pegar mais Tem bicho pra aquele lado ali Então por isso que eu não fui Ó Três aqui Quantos de ferro a gente achou? Nove ferro Nove As coisas não são baratas não, hein Não são Não são Mas tudo bem Então, ó Vamos lá Precisamos Ô O que que é isso? Gente Tá um bug Ó Tem madeira Encontra... Encontramos Uma cave... Uma... Como é que chama? Como é que chama? Linha! Graças a Deus Deixa eu comer primeiro Ô Preciso tomar mais... Comer mais um Eu vou comer... Eu vou comer carne powder Quero nem saber Pronto Contanto que me encha Tá bom Será que tem coisa aqui? Tem barra de ferro Pão! Semente de melancia Nem sei o que que é isso Vamos pegar Vamos pegar tudo que tem Ó Encheu Encheu nossa comida E tem madeira E eu subi à toa! Por que que eu não olhei isso antes? Por quê? Por quê? Ai Vamos pegar a madeira, né? Tem coisa lá, hein Tem... Tem linha Vamos achar cama Vamos achar cama agora Olha Isso vai dropar linha, não vai? Vamos pegar Puta que pariu! Puta que pariu! Meu Deus! Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que soz! Que soz! Que soz! Será que não matou ele, não? Vou morrer Vou morrer Vou morrer BATEI! Que susto! Que Susto! Gente Linha Linha Tem mais linha pra lá A gente precisa de várias Gente, a gente deu sorte Graças a Deus Olha, tem aranha Tem aranha Tem aranha por aqui, óbvio O que que é aquilo lá? Olha esse lugarzinho Vamos tirar essa madeira daqui Porque eu preciso de mais Tem mais lobisomem pra ir Tem mais? Vocês estão ouvindo? Gente Vocês estão ouvindo? Tem ouro! E o lobisomem tá lá? Tá lá Tá lá Tá lá ele Jesus! O barulho Puta que pariu O que que é isso? O saranha tá usando? Ó, peguei Peguei Preciso daquela linha ali Ai meu Deus Ele vai pular pra cá Gente Eu tava me defendendo Que burra Eu tava me defendendo Que burra Não tava me defendendo Eu quero ficar cá mesmo Peguei isso daqui Peguei esse ouro Peguei Agora eu vou matar ele Vou matar Vou matar Vamos matar Vamos matar Eu preciso Eu preciso comer De sopa de cogumelo Ai que barulho horrível Eu odeio bicho urbano Vamos aqui Ai de ferro Ai de ferro De ferro Ai de ferro De ferro Ai de ferro Ai de ferro Por que que eu tô morrendo? Matamo 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 Graças a Deus Vamos matar aqui Ai tem um spawner Tem um spawner aqui Tem um spawner Matei Mata 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 Tem que matar Tem que matar Tem que matar o spawner Gente Como que eu vou matar? Como que eu vou matar Se eu tô tomando porrada Direto Vou matar Vou matar Vou matar elas Cadê? Aqui Como que eu mato Gente Gente Eu preciso comer Primeiro Eu preciso me restabelecer Mata Morri Não 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 Puta que pariu Morri Não 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 acredito Ai Menos 4.439 80 Menos 820 870 60 Vamos ver Não Não é isso Gente Que saco Calma aí Calma aí Calma aí Gente Consegui Não acredito Não acredito Vamos correr lá Senão eu vou perder Tudo que eu peguei Não vai rolar Não vou perder Não aceito Não aceito Não aceito Perder Aquilo tudo Que eu peguei Gente Que absurdo Jesus Tá muito difícil Essa série Meu Deus do céu Eu nunca passei Tanto perrengue Numa série Na minha vida E olha Que eu sou burra Pra caraca Pra jogar videogame Mas pelo amor de Deus Tá demais Tá ruim Gente Eu não tô Cala a boca Eu não quero nem ouvir Ó Minhas negocinho Quei Minhas frutinhas Ainda nem nasceram Ó Pra lá 500 anos Gente Vocês tem noção E aí Eu vim sem nada Que inteligência também Tô com tanta raiva Gente Não foi 5 minutos ainda Pra deletar minhas coisas não Tô a ponto de botar na pacífica Eu não tô nem brincando Cadê? Me devolve minhas coisas Peguei tudo Cadê? Não tem comida Minhas tigelas não tão aqui Por que que essa bosta Não está morrendo? Por que? Não dá Não sei o que acontece Não 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 vou morrer Por que ela Gente Cadê? Tirei Pronto Quantas linhas eu tenho? 28 Tá ótimo Consegui fazer uma cama Não vou ficar morrendo Me spawnando lá na puta que pariu Graças a Deus Não dá mais Esse treco aqui é um bicho Que legal O baú É um bicho Cadê meu ouro? 15 ouro Ouro Ótimo Ótimo Dá pra comprar comida na vila Dá pra comprar semente Tá bom Pra mim tá bom Já chega gente Então olha só Eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau tchau Não esqueça que eu amo vocês Tá bom? Tô muito brava gente Ai eu sou sério Um beijo Tchau tchau